Coloca-se indiferente e vai chegando o Happy Art Vai se aproximando o Happy Art Só falta ela Os demais colocados e com bom comportamento Vamos ao pulo de partida Tudo pronto, todos colocados Vamos ao pulo Not in bold Atenção Foi dada a partida para o quinto pai Partida regular Vai tomando a ponta Happy Art Livrou cabeça e levantagem Delphino em segundo Lá por fora Noendo vai passando Depassagem Livrou cabeça e levantagem Delphino em segundo Lá por fora Na terceira colocação Atua indiferente Em quarto junto aos pau Happy Art Em quinto Hey boy Na sexta colocação Blayle e Fóton Em sétimo Lá por fora Baioneta Tand Entraram pela varante Noendo segue ponteando Lá por fora Número sete Indiferente Tomou a segunda Delphino balançado Em terceiro Hey boy Aparece em quarto Happy Art Em quinto Em sexto Lá por fora Baioneta Tand Já vão se aproximando Da curva chegada Noendo está com pressa Dois e três Vamos torna a curva chegada E entram pela redefinida Noendo tem a ponta Indiferente em segundo Delphino e Hey boy Vão lutando pela terceira Vão lutar pela segunda Noendo tem a ponta Com dois e três Cobre vantagem Indiferente em segundo Aqui por fora Hey boy No terceiro Baioneta Tand É aberta em quarto A trezentos do vencedor Na ponta Noendo Picado pela Surucucu Com quatro Cinco e seis Aqui por fora Baioneta Tand Vai avançando Sobre diferente Na luta pela segunda Firme face Noendo O dia inteiro Lá por dentro Indiferente por fora Baioneta Tand Segue lutando Pela segunda Firme face Noendo Cruza uma faixa Final aí Noendo Indiferente Baioneta Tand Depois Happy Art Hey boy Blayle Fortin Delfin O resultado Do quinto páreo Que acaba de ser disputado Do hipódromo da gávia Noendo Parecia quem O André Cunha hoje Do hipódromo da gávia